Vem, vamos cantar ao sol Vem, que a banda vai passar Vem ouvir o toque dos clarens Anunciando o carnaval E vão brilhando seus metais Por entre cores mil Verde mar, céu de anil Nunca se viu tanta beleza Ai meu Deus, que lindo meu Brasil Vem, vamos cantar ao sol Vem, que a banda vai passar Vem ouvir o toque dos clarens Anunciando o carnaval E vão brilhando seus metais Por entre cores mil Verde mar, céu de anil Nunca se viu tanta beleza Ai meu Deus, que lindo meu Brasil Vem, vamos cantar ao sol Vem, que a banda vai passar Vem ouvir o toque dos clarens Anunciando o carnaval E vão brilhando seus metais Por entre cores mil Verde mar, céu de anil Nunca se viu tanta beleza Ai meu Deus, que lindo meu Brasil E vão brilhando seus metais Por entre cores mil E vão brilhando seus metais Por entre cores mil